Alô meu parceiro Milton, alô meu parceiro Dias, AGG Turismo, a sua melhor viagem Alguém já me falou, que você percebi Até chora de amor, lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei, comigo não foi diferente Eu te amava loucamente, mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei, amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei, amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu coração chorou